Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlão Julião e quero falar com você um pouquinho sobre burrice espiritual. É isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre obras da carne. E em relação à questão das obras da carne, é muito comum que nós vejamos nelas apenas uma questão relacionada a agradar ou desagradar a Deus. Mas seria importante que nós víssemos também, na questão das obras da carne, algo que vai, de alguma forma, prejudicar a nossa história, a nossa caminhada e o nosso senso de realização. Então eu usei esse termo bem agressivo, porque eu acredito que a palavra burrice, ela talvez fique muito mais clara e mais contundente do que a palavra insensatez. Mas vamos ao texto bíblico. Galatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E então, diante de uma situação dessa, é importante a gente ficar bastante atento, porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5 ainda, no versículo 15, ele chega a dizer Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, Paulo está falando para crentes. Por isso que a recomendação em relação a ter cuidado com as obras da carne, elas estão relacionadas a pessoas que sabem que não deveriam pegar esse caminho. Por isso a palavra burrice, em vez de falar insensatez. E aí, bom seria que não houvessem maldades na igreja, Bom seria que não houvessem maldades em nós, ou que, pelo menos, as regras da igreja mantivessem o nosso egoísmo no cabresto. Bom seria que as coisas fossem assim. No entanto, a solução apresentada pelo apóstolo é uma caminhada na virtude do Espírito. Então, como a gente faz para não pegar o caminho da burrice espiritual? O caminho que a gente faz para não trilhar pela burrice espiritual está no versículo 16. No versículo 16 está registrado para nós o que? Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, você vai ter uma caminhada com Deus para você não atender os apelos da sua própria natureza, digamos assim. Então, a partir do versículo 16, Paulo lhe recomenda uma vida orientada pelo Espírito Santo, uma vida movida pelo poder do Espírito. E se vivermos dominados por este Espírito, pelo Espírito de Deus, até mesmo os nossos maus desejos escondidos e disfarçados, eles serão controlados pelo fato de nós vivermos fortalecidos em Deus. Por quê? Porque por mais crente que você seja, ou por melhor pessoa que você seja, há uma tensão constante entre os nossos desejos destrutivos e a presença de Deus em nós. Então, isso, de certa forma, traz um embate muito grande na nossa vida. E há uma... como é que eu posso dizer? A nossa natureza caída, ela produz algumas obras muito destrutivas quando ela não é vencida pelo Espírito Santo de Deus, que conforme nós vimos aqui no versículo 19 até o versículo 21. e a triste consequência de uma vida entregue aos desejos carnais, ou seja, não herdar o reino de Deus. Então, seria importante que nós pudéssemos estar atentos a essa questão, para não pegarmos o caminho da burrice espiritual. E aí, diante dessa situação da burrice espiritual, quais seriam as marcas, quais seriam os sintomas dessa burrice espiritual? Seriam pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais e pecados pessoais. E aí, em relação à questão dos pecados, nós deveríamos pensar como fazer para lidar com eles. E a proposta de tratamento é, conforme nós falamos aqui, o andar em espírito. E, nesse caso, é bom destacar que essa luta sem tréguas, perdão, essa luta sem tréguas, que é travada em nosso interior, a fim de que evitemos a nossa inclinação para o mal e vivamos a vida que Jesus viveria em nós, só existe no coração daquele que recebeu o dom do Espírito, daquele que recebeu o próprio Espírito de Deus como dom. Então, essa pessoa é uma pessoa que se deixa dominar pelo Espírito, aquela pessoa que se deixa encher pelo Espírito e que decide andar no Espírito. Para quê? Para que o Espírito produza as características de Jesus em seu viver diário. Então, o indivíduo que se arrependeu e se converteu, como diz Atos 2, versículo 38, e recebeu o dom do Espírito, essa pessoa que se deixa encher pelo Espírito, como Efésios 5, 18, e que anda no Espírito, na sua caminhada, passo a passo, dia a dia, como diz Gálatas 5, 16, essa pessoa, sim, ela vai produzir as características de Jesus em seu viver diário, como diz o versículo 22 e versículo 23 da própria carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Porque, caso contrário, embora religioso, o crente nominal, ele vai ser um mero escravo de alguns pecados que são retratados por Paulo como obras da carne. E, infelizmente, infelizmente, esse cara não vai experimentar, essa moça não vai experimentar a vida de Deus. Então, é que eu e você paremos para pensar a respeito disso. Porque os cristãos, em geral, eles deveriam estar atentos. Até porque podemos frequentar cultos, cantar louvores, podemos ler a Bíblia, mas precisamos nos perguntar a nós mesmos. Espera aí, eu, como cristão, eu lido de modo saudável com a minha sexualidade? Porque nós, geralmente, vemos dois extremos. Ou alguém que vive reprimindo a sexualidade, ou alguém que vive a sua sexualidade de modo inconsequente. Como eu vivo? É uma pergunta que você, como cristão, deve fazer. Uma outra pergunta, em relação à questão dos pecados de relacionamento, o modo que eu lido com as outras pessoas, ou, de repente, aquela politicagem, até mesmo na igreja, aquele jogo mesquinho de interesses, é importante eu pensar o seguinte, eu estou colocando isso no altar de Deus para Deus tratar isso comigo? Ou eu, mesmo cantando o hino, mesmo eu lendo a Bíblia, mesmo eu pregando, mesmo eu trabalhando na igreja, eu fico preso nessa rede, e fico naquelas articulações, no tomar lá, da cá, fazendo algumas coisas para me preservar, seja para eu me manter no ministério como pastor, seja para eu me manter no ministério como alguém que canta, alguém que toca, seja, de repente, para eu continuar sendo aquela pessoa importante que toma as decisões, mesmo que, ah, o pastor deu uma direção, mas eu tenho influência na igreja, então, eu vou e bato de frente com a orientação dele, ou seja, eu estou atento a essas inclinações minhas e em relação à questão dos pecados pessoais, né, até que ponto eu estou atento às minhas próprias inclinações, eu sou um camarada viciado em alguma coisa, seja viciado em internet, seja viciado em pornografia, seja até mesmo viciado em refrigerante, viciado em café, viciado em bebida, seja lá, eu não sei qual é a situação, eu sei que talvez haja algo na minha vida e na sua que nos prende, que nos impede de atingirmos o próximo nível, né, de chegarmos na próxima etapa, de crescermos para além de nós mesmos, e é importante que eu pare para pensar, eu sou cumilão, eu sou beberrão, né, eu sou preguiçoso, eu busco tratamento espiritual ou ajuda profissional, então, é importante pensar nisso, inteligência ou burrice espiritual? e aí